Ainda no Rio Grande do Norte, o governo federal fez uma série de entregas. Em Ipanguaçu, a população vai ter acesso a água, internet de graça e produtores rurais receberam títulos de suas terras. Lá, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro garantiu nesta sexta-feira, na cidade de Potiguar de Ipanguaçu, que o auxílio emergencial continuará até dezembro. O auxílio emergencial foi bem-vindo. Infelizmente, ele não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entregou os primeiros dos 1.060 títulos de propriedade de terra para assentados da reforma agrária no Rio Grande do Norte. Serão donos das suas terras, poderão passar para os seus filhos, poderão trazer o jovem de volta para o campo. Para conectar a pequena comunidade rural angélica à internet, o povoado recebeu um polo do programa Wi-Fi na Praça. É a primeira comunidade no Brasil que está recebendo Wi-Fi na Praça. Todos aqui da comunidade terão acesso e a senha é Comunica Brasil e Angélica está conectado com o resto do Brasil. Às vezes a gente está sem condições de sair da nossa comunidade para pagar. E aqui com a internet aqui tudo fica mais fácil. De todas as entregas feitas na cidade de Panguassu, no Rio Grande do Norte, uma das mais importantes foi este poço. Ele tem 143 metros de profundidade e vazão de 30 mil a 40 mil litros de água por hora. É muito mais do que a comunidade rural de Angélica precisa. Agora os moradores terão água potável encanada em casa, poderão hidratar seus animais e também irrigar a agricultura familiar local.